Bem, mais um vídeo aqui na Pânela do Teor da Vida, pessoas. Bom dia, tarde e noite. Vou ficar ouvindo isso aqui. Vídeo aqui em FD, fico sem debate, de normal, de anime temporada, né? Anime que não é especial domingo, nem nada, nem anime do fórum, é anime temporada mesmo. Temporada anterior de 2023? Quer ver qual que foi a temporada? Eu sempre esqueço, cara, eu sou um lesado. Foi aí de primavera de 2023, tá? A última que eu fiz, se eu não me engano, quase certeza, é o Tengoku Daimakyo. Aí, o próximo da lista que eu quero falar sobre... Eu tava em dúvida se eu falava sobre Deadmon Deadplay. Mas eu acho que... Deadmon Deadplay. Tem o mesmo autor de um anime que é o Durarara, se não me engano. Eu pensei em falar de Deadmon Deadplay, mas... Ele tem elementos muito maçantes. Ele é legal, ele é bacana, ele tem elementos legais ali internos. Ele é divertido. É um anime com um bom humor, assim. E com a temática que você cai diferenciado, onde o Julão reencarna. É... Ele tem uma redenção, um processo diferenciado, assim, de... Umas tretas políticas no mundo... Do mundo humano, que não tinha magia, nem nada. Aí, descobre-se que tem, assim, entidades mágicas e tal. Mas, Deadmon Deadplay, ele não serve muito como um anime interessante, assim, pra fazer review. Então, eu vou pular, tá? Então, o review de hoje é o Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. É o anime... Cho... Não. Eu já sei. É Shoujo. É Shoujo. Cara, deu branco. Shoujo. O anime Shoujo da temporada, que é sensacional. Primeira coisa que a gente tem que pensar é em Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Primeiro, eu vou pegar o nome dele e colocar aqui no My Name List, que eu esqueci de pegar as... As... As imagens, né? Importante. É, traduzido em inglês, ficava... The Danger in My Heart. O Perigo em Meu Coração. É uma tradução linda. Quer dizer, a tradução não é só linda. O título do anime, se for traduzido ou não, é lindo, tá? O Perigo em Meu Coração, assim, eu vou pensando sobre esse título. Quando eu li ele, eu falei... Cara... Ótimo título. Primeira coisa, é um ótimo título. Bacana mesmo. Gostei do título, tá? Mas não é isso que faz o anime, né? Se fosse assim, né? Tudo bem, né? Esse anime aqui é baseado, se não me engano... Deixa eu ver aqui. Adaptado de um... Mangá? 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 Mangá publicado desde 2018. Então, não sei quantos volumes tem. Não tá dizendo aqui no My Name List, mas é de comédia o gênero dele. Não é tão... Shoujo, né? Mas eu diria que é Shoujo também. A demografia dele é Shonen, na verdade, né? Deve ser publicado uma revista Shonen. Mas... Ele é desde 2018. Não temos aqui nada relativo a... A quantidade de volumes e tal. Ele é bem conceituado no mangá também. Tem uma nota alta. O anime até ganha do mangá a nota. Tá? O anime, ele tem mais conceito em geral, né? Dos... Pessoas que vem, né? E essa história que a gente acompanha é da Ana e do... Kyotaro. Kyotaro, né? Quase eu disse Kyotaro. Deixa eu ver se não tá errando o nome dele. Kyotaro. 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 São amigos de colégio, né? Na mesma classe. Na mesma sala. E tem cada um a sua peculiaridade, né? Vai construindo os dois personagens conforme o anime vai avançando. Eu não sei até onde ele adapta do mangá. Eu acho que talvez adapte uma boa parte, tá? Vou gravar a tela pra vocês, junto com a minha imagem aqui. Pra vocês poderem acompanhar comigo. Aqui tá o mangá. Que é um traço bonito. É um traço... Eu diria... Bem comum, talvez. É um traço meio... Nada sensacional, inicialmente. Dizendo. Esse é um traço meio batido. No anime, aparentemente, eles inflaram a quantidade de peito da Ana. E ela tem mais peito no anime. Aqui não dá pra perceber, né? Parece que é um mangá mais tranquilão. Não sei se é homem ou mulher que fiz o mangá. Dá pra gente pesquisar também. Com Norio Sakurai. Será que é homem? Será que é mulher? Tem cara de mulher. Mas é homem. Não sei. Não dá pra saber. Não dá pra saber se é homem ou mulher. Hum... Eu penso que tende a ser mulher. Vai ter segunda temporada. Essa aqui é a temporada? Acho que vai estrear ano que vem. É. Vai estrear ano que vem. Segunda temporada do anime. Que bom. É... Interessante. Interessante. Eu sei agora que vai estrear em janeiro. Ah, vai ser logo logo. Então temos aqui também agora em... 18 de agosto. Ano que vem começa. Mais uma temporada pra gente ver. Então o mangá não foi completamente adaptado. Já que vai ter uma outra temporada. Então teoricamente. Enfim. Só pensando alto aqui. E esse autor ou autora. É... Que eu não sei se é homem ou mulher. Porque pode também ser... Ter aquele esquema de não gostar de se expor. O mangá é bastante contido. O japonês em geral não gosta de ficar se expondo. E não dá pra ter certeza. Mas de todo modo. Eu gosto muito dessa obra. Do anime. Não conheço o mangá obviamente. E eu gosto muito da construção dos personagens. A Ana por exemplo. Que é a protagonista. Ela tem uma construção. Muito carismática. Assim. Extremamente carismática. Ela é muito carismática. Eu gosto muito dela. Ela é uma personagem que ela é muito fofa. É muito meiga. É muito gentil. Ela é muito genki. Ela é muito animada. Ela é uma boa pessoa de coração. E ela tem uma... Um estilinho assim. Uma... Uma gentileza. E ao mesmo tempo que uma gentileza. Uma ingenuidade. Bastante... Aparente. E ela tem uma sinceridade absurda. Na sua expressividade. Ela é tão... Ela é uma pessoa agradável. Tá? Uma pessoa mega agradável. Outro anime que também tem uma pessoa mega agradável. Em um outro ângulo. É essa aqui. Que eu já fiz a review uma vez. Que é o Kubo-san. O Amobe wa Yuru Sanai. As duas protagonistas né. Tanto essa daqui. Que eu esqueci o nome né. Que tá fazendo parte conjunta. Que essa aqui tá aqui. Junta aqui tá aqui. E ela que é a... Que vê ele. Que enxerga o invisível. Quanto essa personagem que é a Ana cara. Que também é... Começa a virar amiga do Kyo Tarou. É a perspectiva do anime do Kyo Tarou. Tá? Não é da Ana. Mas a Ana como protagonista né. Como é par do protagonismo com ele. Ela é uma modelo. Tá? Ela é uma modelo extremamente bonita e alta. Pra idade dela é muito alta. Né. Ela tem um corpo bem desenvolvido também né. No mangá não mostra tanto. No anime mais... Anime mais machista entre aspas. Não dá pra saber. Mas é. Tem uma animação mais... Que engrandece o corpo feminino. Por assim dizer. Pra ser respeitoso. E... Ela chama muita atenção. E o Kyo Tarou por sua vez. Ele tem um perfil psicológico. Extremamente interessante. Ele é um moleque que tem um potencial de ser um sociopata gigantesco. Ele começa o anime pensando em matar pessoas. Ele tá ali. Ele é tipo um roqueirinho. Punkzinho. Na idade de 13, 14 anos. Quem já foi adolescente sabe como é. Eu já era. Eu era meio assim. Entre aspas. Quando você é meio rebelde. Ao mesmo tempo meio doentio. Gosta de sangue. Gosta de dor. Gosta de gore. Gosta de coisas meio... Torpes. Por assim dizer. Decadentes né. Eu tive muitos amigos assim. Eu conheci um cara. Que é amigo de internet. Velho. O cara tinha essa pegada. Quando eu era mais adolescente. Eu continuei amigo dele até a vida adulta. Ele foi mudando lentamente. Foi mudando lentamente. Foi perdendo essa parte violenta. Foi perdendo esse rancor. Eu também. Quando eu fui crescendo. Eu fui me amadurecendo né. Então o adolescimento leva tempo né. Ele leva tempo. E vai reconstruindo a sua personalidade no contexto. No caso. Qual o nome dele né. O que é o Tarou. O que é o Tarou. O que é o Tarou. Ele vai mostrando ele. Como ele é. Realmente. Uma pessoa rancorosa. Vindativa. Destrutiva. Que não tem realmente um grande motivo. Para ser assim. Ele é meio que uma pessoa. Antissocial e contida. Eu não lembro ao certo dos detalhes do anime. Porque eu vi faz ó. O anime acabou faz tempo. É. Eu. Tô fazendo os reviews agora. Eu esqueço as coisas. Tá. Então eu não lembro os detalhes. De como ele desenvolve ali. A história. De background. Justificativa do que o Tarou. A da Ana eu lembro melhor. A do que o Tarou eu não lembro tão bem. Mas. Eu sei que ele vai sendo. Vai sendo desenvolvido. Vai sendo apresentado. Como um moleque. Absurdamente. Tem tendências a ser um monstro. Sabe aqueles caras que vão no grupo do discord. Discutir que vai matar a galera na escola. Com facada. Com tiro. Com coisa assim. Ele me lembra esse perfil. Que é um perfil. É. Misógino. Um perfil. Talvez racista. Talvez homofóbico. É um perfil típico. Que vai sendo solidificado. Numa adolescência traumatizada né. Então o que o Tarou. Ele tem essa tendência. Eu já falei isso no review. Sem querer. Que eu fiz o review da temporada. Como um todo. E por tabela também. Falei um pouco das. Possibilidades. Do que é o Tarou. Naquele review lá. Que eu fiz da temporada. Como um todo né. Do apanhado geral. Da temporada anterior. E. Ele me surpreende muito. Porque. Ele é um cara. Que tá ali. Querendo matar a Ana. Literalmente. Mas ao mesmo tempo. É um moleque. Normal. Com hormônios. Pós-puberdade. Ou pós-puberdade. Assim. Naquela. Aquele vínculo. De amadurecimento sexual né. E a Ana é linda. Né. Ela é um personagem. Incrível. Assim. Aparentemente. Na aparência. Na estética. Incrível. E o que o Tarou. Ele vai descobrindo. Literalmente. Um tesão. Né. Literalmente. Principalmente. Uma atração física. Por ela. E se descobrindo. E odiando. E negando. Um pouco. Só que conforme. Eles vão virar amigos. Ele vai. Se apaixonando. Na verdade. Ele tem uma tendência. Se apaixonar. Por causa. Que ele é carente. É. Todo adolescente. Quando ele é muito isolado. E é o perfil. Do que o Tarou. Ele acaba sendo. Ele se reprime. Reprimido né. O que o Tarou. É muito reprimido. É. Por isso que ele também. É. Passivo. Agressivo. E também. Destrutivo. Tem a ver com. Com a própria personalidade. Estética dele. De comportamento dele. Ele também. Isolado. Antissocial. E tal. E a Ana. Ela é. Na mesma sala. Ela vai criando. Um apego a ele. Um apego. De amizade. Inicialmente. Mas. Aquele esquema de. Ela também. Está aberta. A sentimentos. A Ana. Ela é tão sincera. Consigo mesma. Que ela acaba. Se vinculando. A uma espécie de. Intensão não. De. Ela é fisgada. Não é intenção. A palavra criada. Ela vai se. Tomando o que o Tarou. Como uma entidade. A qual. Ela começa a se vincular. Emocionalmente. Afetivamente. Lenta. E gradualmente. Ela tem um interesse. Inicialmente. Talvez. Por empatia química. Como você tem ali. Um amigo. Uma amiga. Tem adolescente. Sabe. De vez em quando. Você tem uma amiga. E tem um clima. Tem um clima. E. Eles vão se vinculando. Vinculando um com o outro. E. O modo que eles vão interagindo. Como ela vai. Imergindo no mundo dele. As características que ela tem. Que são adoráveis. Como ela. Gostar muito de doce. E de. Comer porcaria. Ela adora comer porcaria. Ela come. Bolacha. Salgadinho. Bebida. Doce. Bala. Ela é uma menina tão. Ela tem uma infantilidade. Mas uma infantilidade. Muito. Positiva. Não é infantilidade. No sentido negativo. Ela é uma. Pessoa. Extremamente. Fofa. Kawaii. É aquela cultura do kawaii. Japones e tal. Passou um vídeo no Nerdologia. Recente. Eu lembrei agora. Então. Essa cultura kawaii. Tá inserida no comportamento. E na expressividade dela. Na profissão dela também. E aí. É mais complexo. O anime nem não aborda tanta profissão de modelo dela. Mas ele aborda muito o contato dos dois na escola. E principalmente na biblioteca. A biblioteca é um território do Kiltarou. E a Ana vai e invade a biblioteca pra comer. E daí ela tem que fazer um jogo de cintura ali. Pra fingir que não come. Ele começa a proteger ela. Pra ela não ser pega comendo na biblioteca. Ou na sala de aula. E ela é muito. É. Ela tem aquela. Aquela ingenuidade. Aquela. Ela é meio impulsiva. Ela tem. Ela não consegue se controlar. Ela tem desejos com alimento e tal. E isso. Por sorte. Não afeta o corpo dela nem nada. Porque ela é modelo né. Tem um episódio interessante. Ela machuca o nariz. No esporte né. Que ela tá jogando basquete. Algo assim. E ela machuca o nariz. E ela perde uma sessão de fotos né. Ela. Fazer uma sessão de fotos né. A tarde né. Aparentemente. Ela tem que cancelar e tal. Por causa da ferida no rosto né. E ela fica bem triste. E o que o tarot tá ali dando um suporte pra ela. E o que o tarot sempre tá ali dando suporte pra ela. Porque o que o tarot. Ele tem aquela. Aquele núcleo mole. Aquele núcleo de boa pessoa. E tem uma casca endurecida e grossa. E machucada pelo contexto. Pelo mundo né. Tipo eu. É tipo eu assim. Porque eu sou assim também né. Só que eu sou mais intelectualizado. No certo sentido. E aí eu acabo. Não sendo acessível. Eu sou inacessível. Porque o tarot também é inacessível. Ele só é acessível pra Ana. Porque ele acaba se abrindo pra ela. Porque eles vão meio que. É. Ajudando um ao outro. E o afeto vai aprofundando. Eles vão se apaixonando. E aí o negócio começa a engrenar. E o como vai engrenando esse anime. Ele é muito agradável. É muito agradável. Episódio a episódio. Que o tarot e a Ana vão. Lentamente se tornando uma relação mais estável né. É o tipo de coisa que eu nunca tive na vida. É o tipo de coisa que tiraria minha casca grossa. E me tornaria uma pessoa mais gentil. Do que eu sou. Eu sou gentil na verdade. Sou um cara gente boa. Faço uns favores e tal. Só que eu tenho uma tendência a ficar antissocial demais. Então com a pessoa que vai quebrando a sua barreira. Vai quebrando a sua carapaça. Adentrando o seu coração. E te tirando da sua angústia. Eu tive uma pessoa que quase fez isso comigo. Só que ela era muito ruim. Ela era abusiva. Mas eu também tive essa experiência. De ser lentamente lapidado. Por um contexto afetivo. Por assim dizer. Mas no meu caso do outro dado. Mas no caso do que o tarot não vai dar. A Ana e o que o tarot vão ficar juntos né. E aí tem o contexto dos amigos e tal. Que eu. Falando dos perdões secundários. Eu não lembro de quase nenhum tá. Tem uma amiga dela. Que é a melhor amiga. Que eu não lembro quem é direito. Tá aqui no chart do mal. Eu realmente não. De cabeça sim. Acho que talvez seja essa daqui. Ou a Shihiro. Ou a Maeko. Ou a Moeko. A Kana é irmã do Kyotaro. Ela aparece um pouco. A Kana tem um carisma muito grande também. Ela é uma personagem interessante. Mas sendo sincero. As amigas da sala dele. Como essas três aqui. Essa trindade. E os meninos também. Eu realmente não me lembro. Tá. A professora também. Tem um pouco ali. Tem uns colegas de classe. Eu não me lembro dos coadjuvantes. Eu esqueci completamente o que eles fazem na obra. Mas tem alguma importância em algum episódio. Mas sendo sincero. Eu realmente esqueci. Mas voltando aqui. Então essa relação dos dois de afeto. Sendo desenvolvida de maneira tão. Logicamente que. É. Não é uma. É. Não é. Não é verossímil. Não tem uma verossimilhança com a realidade. É um anime. Tá. Ele tem uma pegada muito anime. Mas. Ao mesmo tempo que ele tem uma pegada anime. Ele tem uma. Uma certa estrutura de narrativa. Que vai amarrando ponto a ponto. Em um episódio a outro. E vai. Mostrando o relacionamento dos dois. Se efetivando. Como amigos. E também como. Namorados. Entre aspas. Que ainda não estão namorando. E o. Como eles vão gostando cada vez mais um do outro. E dependendo cada vez mais um do outro. E se aproximando cada vez mais um do outro. E ao mesmo tempo que um vai tentando esconder algum. Quer dizer. O que o Tarot vai tentando esconder algumas coisas. A Ana não tá escondendo muitas coisas. A Ana ela meio que. Não tem muito o que esconder. Ela é aberta né. Já o que o Tarot não. O que o Tarot é um personagem de camadas. E para ele ter várias camadas. É. Ele vai sendo lapidado. Literalmente. Moldado. Pela. Pela menina né. E ele vai perdendo o seu. O seu viés vingativo. O seu viés destrutivo. O seu viés é de. É menino. Menino abandonado. Para assim dizer. Com afetos e sentimentos. É. Mais agressivos. E. De. De. Palavra. Rancor. De rancor com o mundo né. Vai deixando-se rancoroso. Com o passar do anime. E aí. Eu não sei como é que ele vai fazer. Com os outros amigos e tal. Mas a Ana. Ela também é tão. Ela até é meio inocente. Em vários momentos. Porque ela não é vulgar. Ou maliciosa. Ela é inocente mesmo. E. Às vezes. Ela não percebe. O quanto ela afeta o que o Tarot. E o que o Tarot fica toda hora. Meio que abalado. Pela presença dela né. E. É muito interessante. A construção dele. É muito interessante. É. Como ele vai se desenvolvendo. E a Ana também. Tendo os contrastes dela. Vai se desenvolvendo também. Então eu diria que esse mangá. Ou no caso o anime também. É prato cheio cara. É uma obra adorável. E. Eu recomendo demais. A trilha sonora também. A abertura. Além. A engine era lindíssima. Que eu lembro da engine. A engine era fenomenal cara. A abertura também era boa. Eu lembro da abertura também. Mas a engine meu. Era de matar a pau assim. A animação. Eu tô falando. Também a música. Mas. É muito boa a trilha sonora em geral do anime. E o anime tem uma estética. Uma direção muito boa. É muito coeso. É muito bonito. Já entra com os dois pés né. A animação. É uma animação bem feita. Bem produzida. E ele não tem muitas pontas soltas. Na verdade. Ele praticamente não tem pontas soltas. Ele cumpre adequadamente a temática. Ele cumpre os arcos de personagem. De maneira muito consistente. Muito coerente. Muito adequada. E bem feita demais. É. Os personagens são carismáticos. São. É. Mas tem algumas camadas. Não são personagens só genéricos. Não tem. Tem um humor bacana também. Tem um. Uma pegada dramática interessante. É. Os contextos e as relações dos personagens. No cenário. Assim. Nos momentos. Nos episódios e episódios. Vai tendo uma imersão. Assim. Muito gratificante. Tem momentos de. De ângulo. E de direção. Assim. Centrais no anime. Da relação. Principalmente do Keotaro. Descobrindo a. A Ana. Tipo. Essa cena. Essa cena. Tem várias cenas especiais. Essas cenas são muito bem feitas. Dá bom impacto. Um anime. Ele é muito bom. Ele tem momentos de apps. Assim. Tem. De intensidade. De. De qualidade. E ao mesmo tempo. Ele é muito carismático. E ao mesmo tempo. Ele entrega um fanservice. Leve. Muito agradável. É um fanservice de estética. Tá. E é. Mano. Esse anime é sensacional. Sensacional. Adorei o anime. Claro que ele não tem nenhum enredo. Assim. No sentido de roteiro. Intrincado. Né. Essa lógica do anime. É um anime. Tranquilo. É um anime pouco complexo. Não é psicologicamente denso também. Não tem um grande drama. Nenhum grande trauma. Ele é bem. Yashikei né. Pra se sentir bem. Pra ficar feliz. E não tem nenhum. Nenhum grande drama. Finalista assim. Mas mano. Sensacional cara. Sensacional. Apesar de eu não lembrar muito do anime. Porque eu tenho uma memória de peixe. Mouse aí. Mesmo não lembrando do anime. Eu recomendo tá. E eu vou ver a segunda temporada. Tentar relembrar. Da primeira. Depois começar a ver a segunda. Também não dá para. Dá para perdoar um pouco. Minha memória ruim. Porque eu vejo muita coisa. E eu também não sou muito apegado. A ficar guardando coisas. Então perdão aí. Algumas coisas. Mas enfim. Dá para perdoar. Acho que é perdoável né. Minha memória assim. Meio zoada. De todo modo cara. Esse anime é muito. Muito bom. E recomendo. O mangá. Eu queria comprar. Se lançar no Brasil. Tá. Comprado assim. Gastar a grana com mangá. Espero que lança aliás. Acho que vai lançar. É. O tipo de mangá. Que a JBC. Ou talvez a Panini. Lançariam facilmente. E eu compraria. Com alma nas costas. Então de todo modo. É uma obra. Muito boa. Com vários elementos incríveis. Pouquíssimas pontas soltas. Ou críticas. Eu particularmente. Não vejo. Negatividades no anime. Que eu possa. Jogar para vocês. Com pontos de equilíbrio. Porque. Eu estou sendo fanboy. Talvez. Um pouco. Mas o meu ponto de equilíbrio. Do anime. É que ele é muito bom. E eu não consigo ver. É. Assim. Nada realmente. Repulsivo. Mal feito. Ou incompetente. Ou. Sei lá. Do gênero. Tá. Tem um pouco de fanservice. Como vocês podem ver aqui. E tal. Não é normal. Mas. Tipo. Não tem nada. Drasticamente. Incoerente. Ou inconsistente. E lógico. É um anime. Típico. De um menino. Mais nerd. Aqueles típicos clichês. É bastante. Nesse caso. É uma das críticas possíveis. É que é um anime batido. Com tema batido. Um clichê básico. De um menino. Com um menino antissocial. Frágil. E uma menina. Que acaba salvando o menino. É muito comum isso. No Japão. Devia ser comum. Na realidade também. Porque. Faz falta. Essa saúde. Por alguém. Assim. Pelo menos. Sociedades ocidentais. Típicas. Patriarcais. E falocêntricas. Como a nossa. O homem. Ele sempre. É o cara. Que tem que ter iniciativa. E nesse contexto. Eu me sinto muito mal. No sentido de que. A gente sempre. Sempre tem que ser. Macho alfa. O tempo inteiro. Já. Perdi a conta. De quantas vezes. As pessoas. Desistem. Do relacionamento. Ou da. Do contato. Em qualquer lugar. Mais diversos. Ou mesmo. Relações. De conversa. Entre. Entre pares. Na vida real. As pessoas. Simplesmente. Esperam. Que você. Seja. O cara. Que constrói tudo. E. De mão beijada. Todo o sistema. Toda as circunstâncias. As pessoas. Compassivas. Falando. De relação. Entre gêneros. O gênero. O gênero. A relação. Entre gêneros. No brasil. E. A minha crítica. Conta isso. É que. É muito. Existe muito. Esforço. Do homem. Como se. A gente. Tivesse que fazer. Muita coisa. Talvez. Você. Falando besteira. Da minha parte. Mas. Essa é uma. Característica. Que eu acho. Complicada. Da minha parte. Por isso. Que eu tenho. Um tanto. Dificuldade. Em me relacionar. Com gênero. Oposto. Em grande sentido. E. Otaku. Nerd. Essas coisas. Também. Apesar. Também. De outras. Características. Que eu tenho. Também. Que eu tenho. Também. Que eu tenho. Que eu tenho. Que eu tenho. Que eu tenho. É. Literalmente. Resgatado. Pela protagonista. É uma coisa. Que eu vejo. Como uma. Um pedido de socorro. Entre aspas. Cultural. Por que um pedido de socorro. Porque. As histórias. Que tem. Essa temática. São histórias. Feitas por homens. Em grande parte. Às vezes por mulher. Também. Mas. Em grande parte. Parece um pedido de socorro. É. Se tivesse. Ou se existia. Algum tipo de. Inconsciente. Algum tipo de não consciência. Camada abaixo da consciência. Parece uma tentativa. De pedir ajuda. É. Da nova geração. Principalmente. Para que. Pessoas. Que nem a Ana. Que nem a outra. Lá. A Kubo-san. Do outro anime. Acho que é Kubo-san o nome dela. É. Auxilir os protagonistas. Os meninos. Os homens. A se tornarem. Pessoas melhores. E tenham gentileza. E afeto. E paciência. Com os homens. Para que eles. Sejam aceitos. Como homens. Ao mesmo tempo. Com sentimentos. E possam expressar sentimentos. Ou. Serem. É. Defendidos. E protegidos. Pelo gênero oposto. Tentar na situação. De proteção constante. Apesar de que. Até no anime. A gente acaba vendo. A Ana sendo protegida. Pelo Keutaro. Várias vezes. Mas. É uma proteção. Atrapalhada. Não é uma natureza. Inata. Então. Isso é muito legal. É muito legal. Ver essa troca. De energia. Essa troca. De papéis. Onde a mulher. Também. Toma a posição ativa. No relacionamento. E faz essa função. De tomar a iniciativa. A realidade. Dos meninos. É. Como eu disse. Parece um pedido. Inconsciente. De ajuda. Porque é muito comum. Isso no anime. É um clichê. Básico. É a rotina. Acontece. Todo momento. Essa ideia. Da. Iniciativa. Feminina. De aquecer. A existência. A alma. Dos meninos. E assim. Quebrar. As camadas. Os bloqueios. Cada um. De um jeito diferente. No caso. Do Kyotaro. É. Essencialmente. Direto. A relação. Porque. É uma relação. Onde. Ele é. De fato. Alguém. Que está. Em direção. Ao precipício. Tá. Outros personagens. Como. O caso. Da Kubo-san. Que é. O. O Junta. O Junta. Não. O Junta. É outra coisa. Não tem nada a ver. Com. O Kyotaro. É totalmente diferente. O Junta. É gentil. É pacífico. É passivo. É outra história. Ele é invisível. Por falta de iniciativa. No sentido de ser quase uma pessoa que. É. É uma brisa. É um vento. Ele não existe. Ele é invisível. Já no caso do Kyotaro. No caso do Kyotaro. Não. No caso do Kyotaro. Ele é. De fato. Uma. Um potencial. Problema. Para a sociedade. Ele seria um monstro. Na sociedade. Só que ele é salvo. É. Indiretamente. Pela Ana. E. Pelo contexto. Né. Da situação romântica. Que ele vai vivenciando. Na sua adolescência. E na fase. De. Amadurecimento dele. Então. A maioria dos animes. Tem aquele esquema. De as mulheres. Enfim. Depende muito do anime. Do anime. Da vez de romance. Né. Mas. Nesse anime. Específico. Tem isso. Pelo menos. Esse anime. Apesar de ter falado. Que isso é um clichê. De. Bastante. Comum. Nos animes. De romance. Nesse ângulo. Esse aqui. É um pouco. Mais enfático. Porque. O menino. De fato. Ele não é apenas. Não social. Mas. Ele tem alguma. Pelo menos. Alguma. Verossimilhança. Com o que você entende. Por. Para de encher linguiça. E acabar o review. Porque senão. Vou ficar gerando em falso. Mas. Grato aí. Pela presença de vocês. Espero que tenha sido um review. Azoável. Sei lá. Não sei lá se foi isso. Eu não lembrei de muitos detalhes. Da obra. Mas eu fiz uma análise. Uma análise mais genérica. Mais ampla. Mais geral. Assim. Panorama da obra. Pegando alguns elementos. E pincelando algumas coisas. Que eu achava interessantes. É isso. É uma análise espontânea. E direta. Bem. Obrigado pela presença. Grato mesmo. Vejo esse anime que não viu. Se acharem bacana comentar. Comenta aí. Se não quiser também não tem problema. E até a próxima aí. Valeus. E até mais.